Conversas com crianças e adolescentes na internet podem esconder más intenções de pedófilos e nem sempre é fácil para os pais acompanharem cada uma delas. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em São Carlos, encontrou padrões nos bate-papos e está desenvolvendo uma ferramenta capaz de identificar situações de assédio sexual, como explica o professor Robson Cordeiro. Nós identificamos um conjunto de 16 características no total e criamos um algoritmo que busca por cada uma dessas características nas conversas e, no final das contas, quanto mais características dessas ele encontrar, maior é a suspeita sobre aquela conversa. Entre as características estão horário, palavras de cunho sexual e número de participantes na conversa. De acordo com o pesquisador que orientou o projeto, Robson Cordeiro, a proposta é oferecer um monitoramento totalmente automatizado. Os pais não precisam fazer nada. Eles simplesmente permitem que o algoritmo analise o texto, o conteúdo de mensagem entre os filhos. E o algoritmo, ou seja, de maneira automática, ele detecta alguma coisa suspeita e poderia mandar um aviso aos pais. A princípio, o algoritmo foi desenvolvido com base em um banco de dados de conversas em inglês, cedidas por uma ONG norte-americana. O próximo passo é buscar convênio com algum órgão federal brasileiro que possa ceder material para adaptar a ferramenta para a língua portuguesa. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.